A chance de Zico aí, boa bola, tentando atirar, é marcado o pênalti? Não. Pênalti sobre Zico, marca o árbitro gaúcho, Carlos Rosa Martins. É um lance meio delicado para observação. Vamos à cobrança. Partindo Zico, atirando, Flamengo empata o jogo no Maracanã. De pênalti, está empateado o jogo, um a um.